E aí galera, sem corte na área, peguei altas um dia nessa prézinha irada pra bodyboard, além de dar várias dicas sobre o bodyboard pra vocês, e aconteceu duas coisas super interessantes no vídeo de hoje, que foi um quase afogamento, então vou estar falando aí algumas dicas também sobre isso, e um cara perdeu o pé de pato e eu achei, então se você quer saber como achar um pé de pato, eu também vou estar explicando nesse vídeo, muito sobre correntes também, né? que essas duas coisas que aconteceram estão envolvidas com correntes de mar, então além dessas duas dicas aí sobre essas duas coisas, vão ter outras dicas mais sobre como pegar onda, e vocês vão curtir aí minha aventura aqui nessa prainha aqui irada, animal pra bodyboard. Vamos lá, ó! Ih! Vamos lá! Bora por aqui! Uhul! Tá por aqui pelo toitinho! Olha que ela já meio que formando, ela baixa aqui nessas pedras e volta aqui de lado, que a maré a gente tem que ter cuidado com isso aqui, e agora está de boa, vai entrar por aqui. Ó, vou pegar essa daqui voltando, ó! Uhul! Uhul! Perú mergulho! Olha, vem aqui, ó! Uhul! Olá, bom dia! Bom dia! É bem fácil de entrar, pronto, você entra por aqui, você entra por aqui no meio, é mais difícil, mas aqui nesses cantinhos, com a chave de pedra é sempre mais fácil entrar, mas tem que ter as manhas. Uhul! Galera, não sei se está aparecendo aí pra vocês, mas tem um botão chamado Hype, se não aparecer, eu vou pedir a curtida aí que eu vou ficar amarradona, e se aparecer o Hype, clica aí no Hype, que o YouTube fez aí agora esse botão, que ajuda aí os vídeos que a galera curta, viu? Vou esperar uma boazinha aqui, e ali a onda à direita, é animal também, mas sempre tem muita gente ali na direita, pauta, eu vim daqui, hoje está, não está pequeno, pequeno, mas tampouco está grande, já supei aqui, porralaria, e a onda tem força, porque ela junta, então faz a energia de duas ondas e um pico só, então a onda fica power, ó, já deu um banho por aí, vai se dar paciente, não consigo ver no oceano quando vai em Linoa, então por isso que eu não fiz a minha jeito, esse velhinho aqui pra gente, já começar, ó lá, começou a arremata ali, ó, essa coisa já era boa, hein? Hihi! Hihi! Uhuuu! E eu quero que você esteja aqui, a ver? Ó, e o verso daqui? Talvez, hein, galera? Ela se ajuda, assim, ó o forradão, o rolinho, mas ó lá, ela é irada pra dar manobra na junção, ó, o cara é de drop in, sem nada, hehehe! Aqui no meu hotel é um corrente, mais forte do que nos cantos, ó ele remando pra cá, ele sabe, mas eu vou entrar aqui, hehehe, vou entrar aqui pra ver se alguém vem na onda e eu consigo gravar, uuuuh! Uuuuh! Uhuuuuh! Ó galera, uma dica de você treinar as manhas, assim, de pegar a onda, e já surto em praia assim se vocês tem a manha já de far nesse tipo de onda é uma praia pequenininha, tem pedra, então é uma praia que todo mundo já pode vir tem que ter já um pouquinho de manha se vocês já tem essas manhas esses cantinhos de pedra tem sempre corrente de retorno tanto ali quanto ali ondas parecidas assim praias parecidas vão ter sempre essa correntinha junto das pedras porque a corrente de retorno nada mais é do que a onda vem né e depois a água que vem com a onda tem que voltar pro mar de alguma forma então o corrente de retorno é esse na volta da água pro mar depois da onda eu não preciso ter elevador pra ficar pegando descansar menos fazer uma coisinha ali se vocês querem aqui se vocês querem aqui se vocês querem pra uma página meiozinha olha uma vez dessa maravilhinha olha essa aqui olha essa aqui olha essa aqui olha essa aqui aí masa não é II só Opa! 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 Olá! Opa! Yeehee! Oi! Ei! 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 Ar... Rê... 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 O grande dos esses... A gente tem que olhar a que bate aqui, e a que vem daqui. Então, onda mais difícil do que o normal de ler. Então se você tá começando a saber se é a onda direita ou esquerda ou tem dificuldade de ler a onda Essa onda aqui é mais funk pra interpretar Então tem que ficar mais de olho nessa onda daqui até do que a que vem Essa daqui ó, que bate aqui pra elas se juntarem né, senão fica mais onda normal Ó, fininha Vai ó, a ligada vai te confiando Olha o que vem dali, uma série boa hein Então, vim to ali, acho que o hino vai voar ó Que ponta na água Ela até ficou bonita Mexe muito no fundo de areia né, mas quando dá uma parada entre as séries Geralmente fica tipo bem clarinho, dá pra ver um pouco o meu pé de passe Ainda tá um pouco suja pelo movimento da areia É que é muita onda, onda vem dali, onda vem daqui E aí, prestação é uma doideira Olha lá Direito, como já tem que ficar pegando direito E aí, olha lá Há 10 anos virapolados Há 10 anos Olá Hoje é mais pequeno, não? Sim Vamos ao passo a passo vou pegar a direita agora e mais rumei talvez? e mais rumei talvez oi oi Oh, 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 oh Opa! Para a boa! Agora dá a morrer de outra! Trava um pouco para fora! É, estão sendo me cansado! Ficar aqui... Ficou Ó Olá, bom dia! Foi boa a sua? Foi boa a sua? Olá! Foi boa a sua? Sim Você pareceu um aeroporto super forte? O único que eu cerro antes Eu te vi se estava gravando e esperei até o final A corrente de retorno está puxando pra caramba a gente Você está me escutando? Aqui é o que vai Não me escutou na pedra, como eu falei Olha! Olha! Rescata! Ai! Rescata! Olha! E aí Ai! Esa vai ficar boa a sua! Não é? Se está gravando e escutando Essa é a sua! Vamos ver aí, galera! Tá aqui no resgate ainda Você quer ajuda? Não sei se pode Você tem uma aleta? Você tem uma aleta? Você tem uma aleta? Vamos para cá Cuidado! Agarra por suerte Vai por aí, vai por aí Vai por aí Cuidado! Aqui! Vai lá, é super Não, José, me ajudes Pegarei Já está? Não Já tem certo Mas é só uma besteirinha, galera Você pode se afogar E aí Ele bateu mais um papo E aí E aí você pega aqui E aí você anda joga essa pedra Olha aí, olha E aí 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 É difícil mais de pegar a onda Então quando vem a boa Estão ali no canto Eles falam para os outros É difícil pegar Eu que não sou daqui Vamos lá Caraca, eu furei o chão Olha lá, esse aqui é animal Vamos lá Vamos lá Vai querer ficar melhor Alguém fechou para mim Olha essa Uhuuu Vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui havia gente, eu aqui também Jajaja Olá Eu não quero ir 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 Eu vou fechando tudo aqui Galera perdeu o pé de pato Doída quase se afogou Eu vou dar uma burra aqui Espera ai Um pouquinho Olha aqui Agora eles já me puxando pra dentro de novo Eu vou ali pra esquerda Eu vou ali pra esquerda Do lado do cara Talvez ele vai me deixar um Eu ali estava foda Vou pegar Vou gravar ele Vai, vai, vai Estava gravando Estava gravando Eu pensei que ia sair um backflip Estava assim que estou gravando Coloca agora aqui Estava com pouca força Estava com pouca força Estava com pouca força Estava perdendo Sim Mas, bem, divertido Vê se pegar uma na esquerda Claro, a esquerda está melhor Sim, sim, às vezes sai E há menos pessoas Então se conseguem Estava com pouca força Sim Olha a esquerda Olha aqui Uhuuu Um Uhuuu Uhuuu Olha aqui Essa direita aqui Uhuuu 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 Esperamos Uhuuu 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 A praia girada galera Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Eu pensei que era um plástico Uma bolsa de basura Azul Por isso Se põe Se foi para lá Menos mal Eu pensei Eu pensei que ali há gente Claro que Al final se vai ver Se põe para lá É mais jodido que toda vez Sim, sim Uhul Vou focar nessa pequenininha Vai que dá bom Essa Não tem nada A gente está descendo reto Nossa Vou pegar uma pequenininha aqui Galera que a local sempre fica mais na direita Porque Normalmente a onda é melhor ali Mas é tão difícil pegar a onda Galera que eu Às vezes eu fico no meio e vou para lá e tento pegar uma ou duas Mas depois Mas depois o surf fica muito O surf fica muito esperando a onda Porque eu não curto muito Eu gosto de ficar um pouco mais ativa e experimentar a onda Então quando eu fico muito tempo boiando Primeiro que eu fico logo Enjoada Fico com ânsia de vômito Antes de me surfar Mas Se eu fico ativa Eu me sinto mais feliz Eu surto Mas tem que provar a onda que não seja boa Eu prefiro ir lá Nem provar uma coisa É complicado Olha essa Uhul Esta é atrasada Oh essa Vamos Vamos estar atrasada Hoje está um dia super divertido, mas não está um dia perfeito Então, se vê até que ele, que é local Ele está toda hora tentando chegar na onde não consegue Olha lá, ele também, olha Toda hora, tipo, forçando Pra ter energia Pra quando chegar na rampa, né? Conseguir explodir? Que bruxo É o que irado, eu decidi ondas, vai ver uma série boa, hein? Olha, sempre que essa vai bater ali E vai voltar Uma das primeiras da série, olha lá Olha, essa série é bem boa, hein? Mas esse aqui pra esquerda vai fechar Talvez outra menorzinha Olha, fechadeiro E aí E aí E aí E aí Caramba, minha mão soltou Não sei se deu pra ver Tá bom que eu passei pouco para aqui, né? Vamos lá E aí 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 Aqui foi que Eu soltei Tá sem parafina E a minha base é assim Então Tive sem parafina Que na hora que eu vou dar as manobras, as mãos escorregam E aqui eu não uso no fundo da frente Eu uso só Nessa parte aqui Aqui E aqui São os lugares Lugares mais Que eu sinto que me agarra mais Uhuuu Mas depois não E aí E aí Eu não sei que Não sei se ele está Se eu estava falando É Eu estou gostando E aí E aí E aí Queda, queda! Aí acabou! Mais fraquinha! Tá por aqui! Aí precisa ter um pouco mais de parede E essa onda aqui que a gente chama fazer um braço Tipo assim Que é irado Essa eu desci, a visão que eu tinha Ela tava assim ó Então não tinha nem muita coisa pra bater, pra jogar Mas tá um trancetinho aí Meio batendo, meio aerozinho Legal pra treinar o movimento Pra ficar feliz Rapinha! Maravilha aqui Maravilha aqui Vai, é bom hein? Oi! Eu sei... Eu sei que eu sei Eu sei... Eu sei... Eu sei... Se vem essa e não vem uma de dentro também É... Tampouco é... É bom Então tem que ficar entre as primeiras ondas Tipo... Quando vê a série Segunda ou terceira Pô... Essa dica aí é irada hein? Peraí que eu botei Peraí que eu botei Tirar o capacete pra falar pra vocês Tipo... É... A primeira Ou a segunda onda A primeira não é boa A segunda ou a terceira onda da série Então geralmente bate ali e volta Então são as melhores Peraí que não sairia Ó... Primeirazinha vai bater ali Essa é a primeira, né? Que a gente pegou E... Pronto Tá batendo ele direito Mas... É uma ondulaçãozinha Ó... Ó... É essa daqui, ó... Uhu... Fui de baixo Ali por cima Que é o local, né? Hehehe Mas... Ele acabou que a água dele da... Do bota Da cavada Me derrubou Hehehe Essa série é muito boa E o que eu falei Do... Primeira... Onda que... Que bate Vem e volta Da série é... Nas melhores Primeira, segunda e terceira A última Se ela bate Já não tem mais A onda de trás Pra juntar Então não é boa Toda dei uma aula de onda triângulo, hein? Hehehe Mereceria o... O hype aí E a curtida aí do vídeo Ó... Essa daqui, galera Olha isso Uhu... Pronto Essa ocorreu muito Mas tudo já vinha irado, ó Ihri Ihri Tem a série aqui, ó Vai ter que ficar de olho nessa onda Como eu falei na outra aqui, velho, né? Senão... A onda fica só a onda passando assim Vai ser bem boa Vem... Ó lá Opa! Vamos pra o início Vai! 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 Vai ter um tempo Vai ter um tempo Mas eu falei O que é a câmera? Vamos lá Vai! Vai! Uh! Acho que vai pegar essa série aqui, hein? Vai ter um tempo Bom... Vai ter que fazer alguma coisa ali Ahn... Não Então se eu pegar essa série É só que anda passando Sem nada E essa foi a última onda da série Você não vem? Mais outra? Aula de onda triângulo De hoje, hein? Tem uma mais vizinha na praia Pra você que assiste Espera aí Tirei aqui a água do nariz Pra você não caber Mas sei que assiste aí os vídeos sem cortes E tá assistindo até agora Deixa aí no comentário, tá? Que eu quero saber o minuto que você tá no vídeo E vou fazer umas mudanças aqui no canal Tava nos últimos muitos meses Eu testei um monte de formato de vídeo E de conteúdo E eu já achei um pouquinho Que é o que eu vou fazer focar Durante muito tempo Então vou tá falando agora pra vocês Novidade Eu vou ficar fazendo mais vídeos sem cortes Eu vou ter uma viagem pra Indonésia daqui a pouco Eu vou pro Portugal também Então vou ficar aí dando gás no vídeo sem cortes E vídeo de dicas Que eu vou tentar fazer conteúdos mais rápidos Mas ao mesmo tempo com... Que vocês vão... Vou ajudar pra caramba vocês E vou parar um pouquinho com os vídeos de viagem Que dá muito trabalho E eu não tô vendo que a galera aqui curte muito, né? Então vou fazer outro canal Dedicado a isso Que eu vou postando Que eu gosto de fazer vídeos de viagem, né? Então vou postando nesse outro canal Mais aí com calma Quando der E vou priorizar aqui Os conteúdos de dicas pra vocês, né? E também Esses vídeos sem cortes Que acaba que eu ensino coisa pra caramba também Então tô aqui na hora Acontece uma coisa Já consigo falar aí o que que é E então Se você curte de vídeo de viagem Deixe aqui embaixo também Se você gostou da ideia Deixe aqui embaixo A opinião de vocês é importante Não funciona pra mim Porque É um É um via dupla, né? Eu faço aqui os conteúdos que eu gosto Mas também é importante vocês gostarem Pera aí, galera Uh! Desce aí! Bora bem! Ih! Ele foi não tinha nada 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 Pois é, galera Vai ser isso aí agora Tchau! Vou botar o gás aí Nessas viagens Fazendo aí os sem cortes E esses vídeos de dicas Só até se você tiver uma Vou voltar aqui pra lá Se vocês tiverem aí alguma dúvida No bodyboard Deixe aqui Eu já separei algumas dúvidas Que eu faço lá Às vezes eu abro caixinha de perguntas Lá no Instagram E eu também pego aqui Umas dúvidas de vocês E vou guardando Deve ter uma pasta Só disso Só disso Para que vocês tenham aí uma dúvida Pode virar um vídeo E ainda vou dar um sobe pra você, né? Que deixa uma pergunta aí no vídeo Olha aí Pera aí Pera aí Vai ser tabuloso, hein? Tem que pegar atrás dele Vai estar por cima De vestir no flotter Vai Uh! Vai estar no melecone E... A oitre Vai lá Por aí Vamos, vamos a ler É um trecho Ou é um alto É um alto É um alto É um alto Víme 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 É um alto É um alto Não vai estar aí, hein? Vai parar, hein? Vai parar, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A ver se sobra uma... Para nós aqui A número S Vamos tentar esta Saída era bem churruca hein galera Mas aí Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje aqui da Praia Olha aí Faz de aqui de fora Tamo junto Tchau 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 Tchau